94 mil documentos hoje estão nas agências dos Correios aguardando para serem retirados pelos donos, né? Que perderam esses documentos. E aí, se você por acaso perdeu o seu documento, se ainda não mandou fazer outro, ou mesmo que tenha mandado fazer, busque uma agência do Correio para você tentar localizar. Como que vai funcionar isso? Qual agência? A gente conversa agora ao vivo com a Camila Rodrigues sobre esse assunto. Camila, você sabia desse serviço? Sabia, viu, Manu? Já sabia, sim, desse serviço. Inclusive, outros parentes meus que já perderam documentos, né? Recorreram aí aos Correios para tentar achar. Inclusive, é um serviço que eles disponibilizam, como você disse, há mais de 30 anos pela internet. E uma pessoa, por exemplo, que mora no interior de Goiás, vai lá, entra no site, vê que o documento está na agência dos Correios. Os documentos ficam concentrados aqui na sede em Goiânia. Só que, por exemplo, se a pessoa é lá de São Luís dos Montes Belos e viu que o documento está concentrado aqui, que está guardado aqui na agência de Goiânia, ele solicita e a agência manda lá para a agência de São Luís dos Montes Belos. Então, a pessoa não precisa nem fazer esse deslocamento. É um serviço muito importante e eficaz para essas pessoas. Manu, só essa semana, vou mostrar aqui para vocês, as agências dos Correios aqui de Goiás receberam 500 documentos. Tem de tudo. Tem carteira de trabalho, muita carteira de trabalho, e dá muito trabalho fazer outra, viu, gente? Muita carteira de trabalho, tem título de eleitor, CNH, RG, tem até aqui uma permissão de carteira internacional para a pessoa dirigir. Então, tem muitos documentos também, certidão de nascimento, muitas coisas que as pessoas perdem aqui. O Rubem Daniel, que é gerente da região metropolitana das agências dos Correios, está aqui e vai explicar para a gente como é que está funcionando esse serviço, porque em 2021, 1.900 documentos foram cadastrados nas agências aqui de Goiás, só que só 41 pessoas vieram buscar. Por que as pessoas, essa demanda ainda é baixa por essa procura, por esses documentos perdidos? As pessoas não sabem que existem esse serviço ou acabam mesmo fazendo outro, buscando outras alternativas? Bom dia para você. Bom, bom dia a todos. Bom, o que acontece, né? A maioria das pessoas não tem conhecimento desse serviço, em razão de que acham que nunca vão perder o documento, né? Então, que fique claro para as pessoas, para os telespectadores, que os Correios disponibilizam esse serviço há 30 anos, e é muito fácil, como você disse, basta consultar no site dos Correios onde esse documento está. Estando aqui em Goiânia, ele será centralizado aqui na agência central, aqui da Praça Cívica. E tudo começa ali com aquela boa fé, com aquela boa vontade da pessoa que localizou um documento perdido. Encontrando esse documento, pode deixar em qualquer agência dos Correios, que será encaminhada aqui para a agência central. E esse cadastro, nós fazemos aqui, é um cadastro nacional. Então, a pessoa pode estar em qualquer lugar do Brasil que consegue localizar o documento. Vamos falar o site, então, para os nossos telespectadores, qual que é? www.correios.com.br, lá tem uma aba, Achados e Perdidos. E aí a pessoa pode estar em qualquer lugar aqui do estado de Goiás que vocês encaminham para a pessoa, para ela não precisar deslocar até Goiânia. Exatamente. E esse encaminhamento desse documento, ele é sem custo para a pessoa. A única taxa que é cobrada pelo serviço, é uma taxa simbólica de manutenção do serviço, que é R$ 5,95. Mas esse encaminhamento nós fazemos para lá gratuitamente. Caso a pessoa não tenha condições de pagar essa taxa do R$ 5,95, a gente consegue fazer isenção também, sendo uma pessoa de baixa renda. Agora, não fica aqui para sempre. É bom alertar, viu, Manu, o pessoal de casa, que não fica aqui para todos sempre, não. Tem um prazo também. E aí, depois desse prazo, o que é feito com esse documento? Bom, exatamente. A partir do que ele é cadastrado aqui conosco, ele fica aqui 60 dias aguardando retirada do proprietário. Por exemplo, a carteira de trabalho. Não sendo procurada aqui, ela é devolvida ao Ministério do Trabalho. Após 60 dias conosco, ela é devolvida para o Ministério do Trabalho. A CNH para o DETRAN e, assim, sucessivamente, os outros documentos para os órgãos emissores. E aí, cada órgão emissor tem uma destinação diferente desse documento. Exatamente. Cada órgão, ele vai cuidar daquele documento ali com os protocolos internos dele. Fala de novo só para a gente encerrar o site dos Correios para as pessoas buscarem. Oi, Manu, diga. Rapidinho, antes de você encerrar e ele falar o site, é porque você falou da questão das pessoas poderem... O Correio manda, né, com uma taxa, como ele disse, de R$ 5,00, simbólica, para qualquer cidade aqui do Estado. Como é um cadastro nacional para quem, por exemplo, estava viajando para outras partes do país, se esse documento for localizado em uma agência do Correio de outra cidade, de outro Estado, o Correio também manda aqui para Goiás ou não? Fora do Estado não traz? E fora do Estado também? Se essa pessoa conseguiu localizar ali pelo site que o documento está no Rio de Janeiro, por exemplo, esse documento, ele também é encaminhado aqui se a pessoa morar em Goiânia? Da mesma forma, né? Suponhamos que a pessoa foi passar férias em outro local, perdeu o documento ali, foi cadastrado naquela agência de Correios, basta ela comparecer em qualquer agência de Correios, solicitar que o documento seja encaminhado para aquela cidade de domicílio, que a gente faz esse trânsito dos documentos, sem nenhuma taxa ao cliente. Agora vamos falar, então, só novamente o site para as pessoas? www.correios.com.br, lá tem achados e perdidos, e também tem a central de atendimento, 30030100, a ligação local. Te agradeço muito pelas suas informações, um serviço aí muito eficaz para as pessoas, Manu. E quem achar documento perdido na rua, em qualquer estabelecimento, pode entregar nas agências dos Correios e até na própria caixa de coleta, lá onde você recebe a sua cartinha, se você não tem condições de deslocar até uma agência, que o carteiro, passando por lá, ele recolhe esse documento e traz para a central aqui em Goiânia. Manu? Só para finalizar, Camila, são só os documentos, né? Se por acaso a pessoa achar os documentos com alguns outros objetos, por exemplo, que seja uma carteira, um telefone e tudo, pode deixar junto ou não? Não, Manu, é só documento. Inclusive, ele estava me explicando, o Rubem estava me explicando sobre cartão de crédito. Se a pessoa acha só o cartão de crédito, ele não cadastra o cartão de crédito, porque isso é uma coisa que as pessoas, geralmente, é a primeira coisa que a pessoa cancela, né? É, ignora. Então, realmente, o cadastro é só de documentos. Tá ótimo, Camila. Muito obrigada. Só para a gente deixar muito claro, porque a gente sabe que as pessoas perdem de tudo o tempo todo, né? Aliás, em sessão de achar o desperdício de todos os lugares, tem coisas bizarras. Antes de chamar a Camila, a gente até viu um clipe, que se eu não me engano, é de um achar desperdício da rodoviária. Esse aí, ó, que está no ar agora. E que tem de tudo, gente. Tem algema, tem até dentadura. Cadê a imagem, Joel? A hora que entrou a imagem, eu comecei a dar risada aqui. Esses objetos aí não estão nos correios, tá, gente? Então, nas agências, os correios são apenas os documentos. Os objetos, não. Dentadura, então, o que dirá, né?